Leilão de veículos apreendidos do Detran chegando e a entrega da declaração do Imposto de Renda. Olha o leão aí, é o outro leão, esse leão mais sério ainda. Fica de olho no nosso Giro de Notícias. Na próxima terça-feira, dia 6, acontece em São José o leilão de veículos apreendidos do Detran. A visitação ao depósito que fica em Palhoça começa hoje e segue até a próxima segunda, sempre das 9 horas da manhã até o meio-dia e da 1 até as 5 horas da tarde. Começa nesta quinta-feira a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2018 em todo o país. Com o objetivo de ajudar o contribuinte a tirar as dúvidas sobre o processo, a Estácio passa a atender a população gratuitamente no campus de São José, por meio do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal. O atendimento vai ser feito no local de segunda a quinta-feira.